O presidente Lula chegou da Índia, onde participou da reunião do G20, no fim da noite de segunda-feira e está tendo uma agenda mais restrita nessa terça. Ele está passando a maior parte do dia aqui na sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, que fica aqui atrás de mim, mas não está de folga, está reunido com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. A gente lembra que essa semana devem ser nomeados os dois novos ministros, o André Fufuque e o Silvio Costa Filho. O presidente só tem uma agenda mais tarde, às 17 horas, com o diretor da hidrelétrica de Itaipu, lá no Palácio do Planalto, e vai ficar aqui na Alvorada até então. Ele nem fez a live tradicional dele, que é feita às terças-feiras, porque estava descansando. A gente lembra que a Índia tem um fuso horário de 8 horas e meia de diferença para o Brasil, então o presidente está se recuperando nessa terça-feira.